Não vejo mais nenhuma solução pra ele. Capitão, eu descobri uma maneira de defender o Everett. Ele tá ali é nada, doutor. Completamente louco. Nem eu mesmo consigo acalmá-lo mais. Eu vou impetrar um mandato pra defendê-lo, alegando a lei de proteção aos animais. Como lei de proteção aos animais, doutor? Se existe uma lei determinando que nem mesmo um simples animal pode ser torturado e massacrado, como o Everett foi, o que dirá de um homem? Você tem razão, doutor. Muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Que fosse pela sua insistência, pela sua inteligência, doutor Sobral Pinto. Nem hoje nós teríamos um defensor. Deixe pra me agradecer depois do processo acabado. Deixe, o legário mostrou caráter. Prometeu, cumpriu. Coitado, até apanhou. Quer dizer, correu risco. Porque aquele só sabe resolver seus assuntos da força bruta. É. O Alex sempre foi assim, meio destemperado. Mas o que importa agora é que ele está completamente liquidado, não é? Liquidado, Daisy? Parece mentira, meu Deus. Isso parece... Sabe, soa como música nos meus ouvidos. Alex Ferreira, pronto. É mais nada, liquidado. Também depois daquela, eu sou ando armado, Letícia, agora. Ele que se aproxime de mim. Pra ver se eu não vou passar fogo, Daisy. Ô, legário, cuidado. Vai com calma, hein, legário. Sem o dinheiro que roubou de vocês, Letícia, ele não significa nada. É um vagabundo, senheira, lembeira, é um... Não sabemos disso. A nossa família sabe muito bem. Tudo quanto ele teve, quando pareceu que teve, roubado de nós. Letícia Viana, você é ter filha. E vocês dois juntos, são embatíveis. Se o mundo é redondo, vai estar ficando cada vez mais chato. Dona Zumira, por que a senhora não me falou da... do telefonema da Madalena? Eu não quis jogar mais aflição no aflito, não é, Jufre? Mas ela vai telefonar de novo, meu filho. Vai sim, você vai ver. Por favor. Quando ela telefonar de novo, a senhora... a senhora procura saber onde ela está. Nem que seja uma pista. Pode deixar, Jufre. Eu o descubro. Seu epílou, por favor, faça o salvo. Obrigada. Já vos enprim? Nós temos a obrigação de bem servir a nossa clientela. Isso quer dizer, em português, de nada. Nós temos a obrigação de servir bem nossos hóspedes. Esmola demais, o Santo Até de Confio. Isso daí. Meu amorzinho. Olá, mamãe. E você me parece tão contente. Por quê? A Dora vai sair da cadeia. Todos os presos sem processo vão ser libertados. Tinha que ser a Dora. Devia ter desconfiado. Ela vai sair logo na primeira leva, minha mãe. Logo na primeira leva, você vai começar a se aborrecer. Ah, não, não vou, não. Eu amo a Dora. E se da primeira vez o meu casamento não deu certo, foi porque outros, ou melhor, outras, se meteram no meio. Você, a Odília, naturalmente incentivada por você. O homem é um bicho muito engraçado. Sabe quem ouve você? Pensa que você não tirou o menor prazer com as suas aventuras. Mãe, eu tô falando sério. Da primeira vez eu me deixei influenciar, sim, mas dessa vez vai ser diferente. E eu vou receber a Dora de braços abertos, se ela quiser. Braços abertos. Não vai ser diferente, não. Ah, vai. Vai ser completamente diferente, porque dessa vez eu vou tratar de manter a Dora bem longe de você. mas muito longe mesmo. Brava, Danilo. Agora eu vou tocar pra você a marcha triunfal. Ah, vem pros meus braços, meu amor. Ô, 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 ô. Meu Tarzan. Tio, Tio, Tio. Para, Tio, Tio. Você tá sério, é um pouco inconveniente, viu? Agora na mesa, lá na mesa, você se sentar. Mata. Ninguém desconfia de nada. Vem, vem, meu amor. Eu não aguento mais a saudade das suas carícias, dos seus abraços. Da sua mordida. Tio, Tio, Tio. Ai, Pílogo. Já que você insiste, como é, é bem de todos, né? A gente pode ter. A gente pode ter. Eu presto assim com quem não quer nada, né, Pílogo? Tio. Essas gravatas. Vida toda. Tio, Tio, Tio. Tio, Tio. Pegue ele. Seus desfarrados. Fiffini, Fiffini. Foi ela, foi ela que me tentou e procurou todos os meios assim de, 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 de me seduzir, Fiffini. Eu não sei onde estava com a cabeça quando me casei com você. Mon mari, você é casalando com isso, coração e solitários. Você é tropa, por mais. Fiffini, eu posso explicar, Fiffini. Eu posso. Termina la buche, termina la buche. Quanto mais fala, mais fede. Peraí, Josefine. Ele pode ser o seu marido, mas não é sua propriedade. Ah, não me diga uma coisa dessa, dizer, é meu, minha propriedade, sim. É minha propriedade, sim. Agora, me diga uma coisa. Você pensa que vai ganhar. Você está cheirinho? Pois então, eu te digo uma coisa. Epilogue vai ter que escolher. Epilogue entre sua esposa, abençoada pela lei de Deus, e esse é meu coração solitário que está aí. Fala, Alex. Estou horas esperando? Olha aqui, Zazar. O jeito vai ser reabrir o bordel. Tu tira as teias de aranha, dá um trato nas coisas todas lá, e amanhã mesmo a gente reinaugura. Será que eu estou ouvindo direitinho, hein, Vado? Tem uma voz macia falando comigo, hein? Precisando de mim de novo e das crianças, hein? Será que eu estou escutando? Tirar o que que você falou? Tirar o que? Tirar, tirar a teia de aranha, dar um trato nas coisas. Tirar a teia de aranha, dar trato nas coisas. Pode deixar, eu vou tirar a teia de aranha, dar trato nas coisas. Não vai ser ainda dessa vez que eu vou negar fogo pra você, não. Zaza. Desculpe, Alex, você me perdoa. Claro. Não foi minha intenção, não. Eu sei que não foi. Te amo. De outra vez, preste atenção mais nas palavras, muchacha. Sim, muchacha, eu farei isso. E você pode estar certo que amanhã mesmo, lá mesmo, estará linda centeia de aranha, pronta pra festa de inauguração. Está bem assim? Ótimo. Só que nós estamos andando pra trás, parecemos caranguejos. Isso parece castigo divino. Isso não tem nada a ver com castigo divino, nem com o divino, viu, Vago? Isso é coisa do Beuzebú, chifrudo, chamado negário. E aí, André? Onde é que nós estamos? Vamos de absurdo. Vai dançar, vai, Vago. Dançar? Ah, eu não vou dançar. Você vai me desculpar, mas, coxa vida, eu não vou, não. Maestro, só na caixa. Bora, Vago. Ah, eu não vou dançar. Ah, eu não vou dançar. Ah, Fifine. Não precisa nem pensar. É claro que eu sou teu. O todinho teu. E aquelas promessas sussurradas no meu ouvido? E as júrias de amor? Era tudo mentira? Era, era. Tudo mentira, tudo mentira. Eu sou um grande mentiroso. Bião, vamos para o quarto. Vamos para o quarto, que a nossa conversa ainda não terminou. Tá bem. E você, mis corações solitários, arranje outra casa para morar. Destruidora de lagos. Bião, Bião. Seduzida. E abondonada por todos. Abominável. Debaixo do mesmo teto. Fifine, Fifine. Foi na farmácia, foi na farmácia. Olha, no mesmo teto não. Fifine, foi outro teto, completamente diferente. Que canaia, me larga, por favor. Me perdoa, Fifine. Me perdoa, Fifine. Olha, você, você estava de luto. Aí ela estava ali, tão à mão, né? Aí, de repente, quando você acabou com o jejum, eu quis me livrar daquilo, Tilde. Mas aí, aí não deu mais jeito. Eu vi que você estava tentando se levar dela assim. Me larga, me larga. Fifine, ela me chantageava. Ela me largava o tempo todo. Fico o tempo todo. Você não sabe o que eu sofri por causa daquela mulher. Graças a Deus, você descobriu tudo, viu? Graças a Deus. Eu não vou ficar, eu não ia aguentar mais. Não, Fifine, por favor, para com isso. Fifine, Fifine, você é meu único amor. Não, Fifine, Fifine. Meu único, meu único amor. Não, Fifine, Fifine. Fifine, Fifine, você não pode cair aos pés, você sabe? Não, Fifine, fala com isso. Eu paro, eu paro, eu paro. Se você prometer que me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu juro, eu juro que eu não pulo mais a cerca, nunca mais. Eu juro, eu juro. Mas que seja, a última vez, logo, a última vez. Ai, Fifine, Fifine. Ai, Alex, para com isso, qualquer dia você me mata de coração, vai. Alguma coisa de novo? Nada. Nada de novo, então. Não, quer dizer, a única novidade é que nós resolvemos reabrir o bordel. É a novidade da noite. Pois é, meu amor. Vou voltar a administrar o Lupaná, quem nasceu para 10 réis. Não, não fala assim, não. Não fala assim, não. Olha aqui, a gente tem que dar graças a Deus de ter ficado com a Cananga e o bordel. Porque se não fosse os dois, a gente ia ficar muito pior. Tô te estranhando, Lisete, tô te estranhando. Tu, aprovando a Maison, o que que houve? Sua história não tá me agradando muito, não. Não pense, senhor. Mas nesse momento eu tenho que reconhecer que tudo serve para arranjar mais algum. Ô, Lisete, que bom que tu pôs alguma coisinha nessa tua cachorinha. Essa cachorinha aqui. Vou dizer uma coisa para tu, viu, meu amor? Isso é uma coisa que eu não vou fazer nunca. É deixar nem você, nem meus filhos, sem ter o que comer. Tampouco sem ter onde dormir. Pode estar certo disso. Eu te garanto, eu prometo. Se namora, na esquina e no portão. Rapaz casado com dez filhos sem gostão. Se o pai descobre o truque, dá uma goza. Meus corações solitários. Não adianta dar de manfim, que eu estou vendo a você, né? Como vai, Josefine? É que eu tô um pouco atrasada. Você acha que vai se atrasar um pouquinho mais? Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Eu espero que a senhora esteja saindo para procurar uma outra pensão para morar. Por favor, não faça isso, Josefine. Já não basta eu ter sido humilhada pelo homem que eu pensei em me amar. Que é meu marido. Diga-se de passagem. Perdona, amor, mas você fez uma alta traição. Não tem perdão. Por favor, Josefine. Você sabe o momento difícil que eu estou passando. Você sabe que a rádio foi vendida. E que essa casa sempre foi o meu próprio lar. O meu porto seguro. Por favor, Josefine. Eu te pago direitinho. Reconsidere. Por isso mesmo, eu lamento. Você sempre foi uma das nossas melhores pagadoras. Mas não há dinheiro no mundo que pague a minha paz de espírito. Josefine, você vai ter a sua paz de espírito de volta. Josefine, eu prometo. Eu juro. Eu nunca mais vou olhar para o epílogo. Afinal, ele escolheu você, Josefine. Eu reconheço. Eu sei. Eu te prometo, Josefine. Que isso nunca mais vai acontecer. Mas te imploro. Te imploro, Josefine. Não me mande embora. Não me expulse daqui. Não me expulse daqui. Mamãe, você pode discutir horas a fio, o dia todo, se você quiser. Mas você não vai me convencer. Isso não é razão para você cometer um desatino. Da maneira como você fala, mamãe, a impressão que dá é que o meu casamento vai naufragar antes do tempo. Você tem alguma dúvida, meu bem? Não, minha mãe. A única coisa que eu gostaria que você compreendesse definitivamente é que se o meu casamento fracassou da primeira vez, foi por pura irresponsabilidade minha. E a verdade é essa. Eu não tinha maturidade suficiente para encarar um casamento. Mas agora não. Vai ser completamente diferente. Agora eu sei o que eu quero. E sabe o que eu quero? Viver com a Dora. Para sempre. Com licença, Dona Zumira trouxe o queijo para a senhora. Obrigada, eu estou sem fome. Mamãe, calma. Dora não vai poder sair antes da hora marcada. Não, mas é bom a gente ir logo. A senhora tem razão. É melhor esperar lá do que antes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quando eu voltar, eu não vou mais te ver aqui. Você entendeu? Isso quer dizer em português. Quando eu voltar, eu não quero ver ela mais aqui. Você entende? Bem. Com licença, Clotilde. Clotilde de Deus, Clotilde. Por que ela falou isso com você? O que é que houve entre vocês duas? Ela é louca, Enéas, louca. Imagina que ela está com ciúmes de mim, com o seu epílogo. Imagina se eu ia querer aquele banana. Sabe o que é, Enéas? Eu até entendo a insegurança da dona Josefine, né? Ela é aquele bucho. Comparada com miscorações solitários dessa mulher. Ela fica insegura. Olha, eu duvido que nasça uma mulher mais mulher do que eu. Eu duvido, eu adoro. Faço pouco. Duvido. Esse monumento. Esse monumento. É verdade. É verdade. Eu estava pensando nisso. Mas vem cá. Onde a fumaça, a fogo. Não é verdade também? Então... Está existindo alguma história entre você e o seu epílogo? Ah, Enéas. Como os homens são infantis. É, claro que não, Enéas. Eu continuo virgem. Pura. Intacta. Cada vez mais... Sei. 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 Dá licença. Está tremendo, Enéas? Calma. Já foi um prato de mingau. Meio pão com manteiga. Não é à toa que está com esse mozeirão, hein? Fala comigo, rapaz. Só um minutinho. Deixa de mastigar um pouco. Hein? Ei, filhão com merda, hein? Olha seu café. Não, meu amor. Eu não vou poder. Estou atrasada. Você vai correndo para ver a Dora saída da pensão, não é, Alex? Alex, isso não é atitude de um homem casado, Alex. Volta aqui. Alex! Quero ter uma conversa com você. Agora não, Caberinha? Agora sim. É coisa rápida. Então, por favor, Caberinha, desembucha logo porque eu tenho que pegar a Dora na casa de detenção que está saindo hoje. Calma, eu só quero te dizer que agora que você empobreceu de novo e, portanto, vai voltar ao metia antigo, eu estou mais de olho em tudo que antes, malandro. Ô, Caberinha, obrigado pela preocupação, hein? Não volte a se meter na minha área, garoto. Obrigado pelo garoto, Caberinha, mas não se preocupe. Eu quero cantar de galho em outra freguesia. É bom ouvir isso da sua boca, Alex. É bom porque o Juca, que Deus o tenha, está morto. E eu já te poupei uma vez. Então, eu estou perfeitamente à vontade e quites com a alma do finado. Eu sei, eu sei. Se se esquecer disso, não vai ter outra chance de se lembrar, não. Atravessou minha zona, eu mando passar fogo. Alho! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POR PARA FUNTA PUSH A CIDADE NO BRASIL BABY participating Panacrol Eu conheci uma espanhola natural da Catalu Que eu focasse castanhola e pegasse toda a rua Caramba, caracola e soro, samba, nome a mole pro Brasil Eu vou fugir e se conversa mole para a boi do Rio Olé! Os fios de telefone já foram cortados Obrigado, samba Severo, Gonzaga Vamos E se o presidente resistir? Deve ser eliminado sem piedade E se o presidente resistir? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como uma voragem, uma paixão, sem freios, e você não poderá resistir. Por que você não me acabou essa mala? Eu queria papel fino em tudo. Não está nada bem. É só porque eu estou com pressa que eu aceito. Viu? É. Viu, eu estou com mais umный? Viu? Viu, eu estou com mais um amor. Viu? 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 Jura pela imagem da Santa Cruz Jura pela imagem da Santa Cruz Jura, jura Jura pela imagem da Santa Cruz Tô com sono, né? Tô com sono, né? Tô com sono. Tô com sono, né? Deixa eu dormir aqui. Eu não tô... Tô preocupado. Tô preocupado com o que você tá preocupado, hein? O que você tá preocupado, hein? Tô preocupado com... O alegário. Hã? 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 Eu não sabia que você se preocupava com o que você tá ali? Você se preocupa com o que você tá? É. Eu também tô aborrecida essa mania que cê tem e trata com sua próxima boneca. Que isso? Você tá preocupado com ele agora? Por que que cê tá preocupada com ele? O que ele agora fala? Ele se mete entrapalhando. Tá sempre atrapalhando aí com esses integralistas, essas confusões. Eu já disse isso pra ele. Marcha pra cima e pra baixo. Eu já falei isso pra ele. Devia ser agitulista que ele devia ser, sabe? Pois é, mas quer ser integralista? Fica marchando pra cima e pra baixo. Gritando anaui pra cá, anaui pra lá. Ele tá querendo ser preso, o problema é dele. Que linda música. É, linda mesmo. Nessas horas parece que você sente nostalgia dos palcos. São coisas do passado. Nós conseguimos, Dora. Nós conseguimos esquecer as nossas mágoas. Hoje nós formamos uma família muito feliz. É. Feliz. Me disse a você que nós íamos conseguir. Eu sempre te disse. 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 Eu sempre te disse.